Música Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Música Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. Música O que pra mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. Música O diferencial do UDP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Música Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Música Por mais que seja um ambiente acadêmico, Nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Música Olá pessoal, boa tarde. Todo mundo consegue me ouvir bem? Vamos ver se o áudio está funcionando direitinho. Se alguém puder avisar aqui no chat se está tudo certinho. O som está ótimo, né? Beleza, obrigado, gente. Obrigado pelo retorno. Bem, hoje a gente começa o nosso quarto e último dia do curso de redação. Hoje, dia 18 de dezembro, sexta-feira. Nosso curso para escrever bem. Técnicas de redação para o jornalismo, para os estudos e para a vida. Como nos outros dias, vou pedir que todo mundo fique sem o áudio e sem a câmera. E se precisarem conversar comigo, fazer alguma questão, podem utilizar o chat. Certo? Vamos, então, retomar de onde a gente parou na última aula. Vou compartilhar aqui com vocês. A apresentação. Vamos lá. A gente tinha parado na nossa última aula, ontem, naquele trecho em que eu falava de adjetivo de descrição. Que sempre que for possível, a gente evitar os adjetivos, porque os adjetivos não são absolutos, são subjetivos. Adjetivos, cabe muita coisa dentro de cada um desses adjetivos. Uma pessoa bonita pode ser bonita para mim, mas não para você, ou pode ser maravilhosa para mim, mais ou menos bonita para você. Então, se a gente usar o adjetivo, tentar logo em seguida detalhar, explicar, descrever essa situação para a qual a gente está usando o adjetivo. Vamos ver, que eu trouxe hoje, para começar essa nossa aula, uma reportagem que eu fiz esse ano. Foi esse ano? Não, foi no ano passado já. Foi no ano passado. Nessa coluna que eu escrevo na agência Senado, que se chama Arquivo S, em que a gente conta episódios da história do Brasil, por meio dos documentos históricos do Arquivo do Senado. E esse Arquivo S foi sobre a eleição do Epitácio Pessoa. Ele foi eleito em 1919, na época da Primeira República, que também foi chamada de República Velha, ou até de República do Café com Leite. Eu vou ler esse trechinho aqui, e a gente vai entender como é que essa história do adjetivo entra. Há 100 anos, os brasileiros votaram na eleição presidencial mais esdrúxula da sua história. Num caso sem paralelo, os eleitores que foram às urnas em 13 de abril de 1919 deram vitória a um candidato que havia passado todo o período eleitoral em Paris. Foi Epitácio Pessoa, que não voltou ao Brasil nem sequer para fazer a campanha ou votar. Epitácio só chegaria ao Brasil em julho, já presidente eleito, a bordo de um transatlântico. Ao desembarcar no porto do Rio de Janeiro, foi recebido com festa pela população. Faltava apenas uma semana para posse. Então, aqui um exemplo. Falei, gente, não evitem, quando possível, os adjetivos. Mas eu mesmo coloquei aqui nesse meu texto um adjetivo, ainda um adjetivo esdrúxulo, que é justamente esdrúxulo. Vamos ver o que significa exatamente esdrúxulo. Aqui embaixo eu coloquei o significado dessa palavra, tal qual ela aparece no Aulet, aquele dicionário online que é o meu favorito. Então, a primeira acepção, a primeira definição desse vocábulo pelo dicionário Aulet é que é esquisito, estranho, extravagante, fora do comum, exótico, extraordinário. Então, se a gente teve um presidente da república que não estava no Brasil na campanha eleitoral, que não pediu voto, nem ele próprio votou, saiu como um cidadão comum, voltou para o Brasil como presidente da república, presidente eleito, bom, isso a gente pode qualificar de uma eleição esdrúxula, talvez a mais esdrúxula de toda a história. É claro que se eu começasse o texto dizendo votaram na eleição presidência a mais esdrúxula da sua história e continuasse sem explicar por que ela é esdrúxula, aí sim não faria tempo, porque esdrúxula, além de não ser um adjetivo muito conhecido, para as pessoas que conhecem, o significado pode variar. Vamos ver mais um exemplo. Esse aqui eu retirei da revista Piauí, foi escrito pela jornalista Daniela Pinheiro, foi um perfil que ela fez do Ricardo Teixeira, presidente da CBF, que era o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Bom, vou ler para vocês o trecho, e aí a gente vai ver também como é que aparece a descrição, como é que ela faz a descrição e como é que aparece o adjetivo aqui. A varanda do hotel... Eu não sou muito bom nessa pronúncia. A varanda do hotel Bor, ou Laco, foi construída em 1844, de maneira a oferecer aos hóspedes uma paisagem inspiradora. O jardim aparado com esmero, em primeiro plano, depois o Lago Sereno e, ao fundo, os Alpes Soberbos. Milionários bronzeados que pilotam Jaguar são habituês do local, no centro de Zurique. Eles costumam ser acompanhados por senhoras que portam dois relógios de brilhante no mesmo braço, um que marca a hora local e o outro com o fuso horário de onde vem. Ou então por loiras magras que bebem campare com gestos lentos. Em maio, o hotel estava cheio de dirigentes da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, que realizava o seu congresso número 61, na cidade suíça. A jornalista da Piauí começa o texto dessa forma porque ela vai se encontrar com o Ricardo Teixeira, o presidente da CBF, nesse hotel. A reportagem continua. Logo em seguida, ele aparece. Vamos ver agora como é que os adjetivos aparecem aqui. Ali a gente vê o primeiro adjetivo. O hotel oferece para os hóspedes uma paisagem inspiradora. De novo, inspiradora. Qualquer coisa pode ser inspiradora. Então ela explica. O jardim é maravilhoso, tem o lago ali no fundo e tem os Alpes lá no final da paisagem. Então isso é uma paisagem inspiradora. Então ninguém tem mais dúvida do que ela está se referindo. E quando ela diz milionários bronzeados? Aí é que ela recorre àquela estratégia de dizer muita coisa com poucas palavras. Na minha interpretação, quando ela diz milionários bronzeados, ela está querendo dizer que são bom vivância. Aquelas pessoas que são milionárias e aproveitam a vida. Não é aquele pessoal que é milionário, está dando duro, está trancado dentro do escritório, está trabalhando, suando. Não, é o pessoal que é rico e aproveita a vida. Por quê? São bronzeados, eles têm tempo para ir para a praia, para ir para a piscina e tudo mais. E embaixo, o terceiro ponto que eu marquei, também ajuda a gente bastante nessa compreensão da descrição, da importância da descrição perfeita. Ela diz assim, que esses milionários bronzeados são acompanhados por loiras magras que bebem campare com gestos lentos. Esse trechinho que eu marquei com gestos lentos, qual seria a intenção dela dizer com gestos lentos? Se ela tivesse parado nesse ponto, são acompanhados por loiras magras que bebem campare. Se ele tivesse parado, se a repórter tivesse parado nesse ponto, sem falar de como é o gesto, o leitor poderia imaginar qualquer coisa, que são as loiras magras que estão lá dançando na boate, tomando campare, feito loucas, aproveitando a música, como se fosse uma rave. E não é nada disso. Ela quer deixar bem claro que elas estão tomando campare com gestos bem lentos. Bem lentos. Sem pressa. Isso quer dizer o quê? Que são blasês, que o ambiente é tranquilo, são pessoas que estão em outro nível. Não são como a gente, que vai para um lugar desse e vai ficar nossa, uau, que legal. Ou conversar em voz alta, não. São pessoas que já estão acostumadas com a riqueza. Então, elas bebem um campare ali de forma blasé, sem se preocupar, porque aquilo é natural para elas. Então, a repórter, a Daniela Pinheiro, consegue construir todo esse cenário para a gente com muito poucas palavras, escolhendo bem os adjetivos, escolhendo bem o que ela vai colocar como descrição e o que ela vai deixar subentendido. que ela vai deixar implícito como descrição. Aqui, eu vou trazer mais um texto. Esse foi escrito pelo meu colega da época da Folha de São Paulo, o Paulo Sampaio, que tem um dos melhores textos do jornalismo brasileiro, atualmente, na minha modesta opinião. Atualmente, ele tem um blog no UOL. Nessa época, ele trabalhava na coluna da Mônica Bergamo. Ele, nesse texto, descreveu uma atriz que foi posar para uma sessão de fotos para uma revista nova. Enfim, depois, a atriz não gostou muito do que ele publicou, mandou uma carta para o jornal reclamando. Por isso, eu resolvi mudar o nome da atriz. Coloquei um pseudônimo, como Caroline Diniz, mas, enfim, quem tiver curiosidade, depois consegue encontrar na internet. Eu vou ler para vocês esse trecho e quero que vocês prestem bastante atenção na forma como ele descreve o ambiente. É a mesma coisa. Ele descreve o ambiente com poucas palavras. Ele não conta o detalhe da sala, o detalhe de como é a atriz, o detalhe das pessoas que estão cercando a atriz. Ele conta muito pouco, mas, mesmo assim, a gente já consegue ver a cena inteira. Caroline Diniz acaba de chegar. Recebida com sorrisos cautelosos no estúdio do fotógrafo João Joanino, ela tira os óculos Prada e dá uma bufadinha entediada, para logo em seguida ficar simpática. Caroline vai posar para a capa do primeiro número da revista Health e estão à espera dela no estúdio 15 pessoas, o fotógrafo, o assistente, dois apoios, o diretor editorial, a editora-chefe, a editora de arte, a chefe de arte, a editora de web e a editora de saúde e beleza, o agente da atriz, o cabeleireiro, o maquiador e a manicure, a stylist com 70 looks. Vamos fazer três fotos, diz Joanino. A atriz caminha até uma arara para ver do que gosta. Tensão. Embora seja considerada difícil, Caroline está tranquila no set. Só não gostou do cabelo. Nem pensar. Você não acha estranho essa franja lisa com Babyliss na lateral? Ela pergunta ao cabeleireiro, que liga o secador no máximo e aponta para Babyliss. Ela brinca. Ai, que grosso! Ele ri. Caroline Diniz agora posa ajoelhada num cercadinho baixo, cheio de areia, que faz às vezes de praia. Vocês lembram aqui do que a Thaís ensinou outro dia, né? Sobre às vezes com crase e sem crase, né? Um cercadinho que faz às vezes de praia. A cada sequência, com um determinado look, ela vai ao monitor ver o resultado. No final, é ela quem escolhe as fotos. A stylist diz, tá lindo, Carol. Caroline suspira, apaziguada. A produção idem, quando ela finalmente vai embora. Vocês conseguiram imaginar essa cena acontecendo na frente de vocês, né? Eu puxei aqui, destaquei só um trecho pra gente ver como é que pouca palavra pode ser um aliado numa descrição detalhada, inclusive. Quando ela reclama do cabelo, do cabelo pro cabeleireiro, e o cabeleireiro na mesma hora liga o secador no máximo e aponta pra franja dela. E ela brinca, ai, que grosso! Ele dá uma risadinha. Eu imagino que vocês conseguem imaginar ela reclamando da franja e o cabeleireiro nem se dá o trabalho de responder nem nada, já pega o secador no máximo, aponta pra franja dela e faz aquela barulheira. E ela até leva um susto e fala, ai, nossa, como isso é grosso! Eu consegui, lendo esse trecho, ouvir o barulho do secador e ver aquele vento na cara dela. E ele não falou nada disso, ele só falou o secador no máximo, o secador no máximo. Não falou de jato de vento na cara dela, não falou da franja voando, não falou do susto dela, nada disso. Só falou o secador no máximo e a atriz brincando. Que grosso! Porque ela levou um susto. Então, o texto consegue, a descrição, ela pode ser ela pode ser especial, ela pode, como eu falei ontem, na aula anterior, o ideal é que a gente mostre pro leitor em vez de só contar. E foi isso que o Paulo Sampaio fez nesse texto. Ele mostrou a cena pro leitor como se o leitor estivesse vendo um vídeo na frente dele. E eu gosto desse outro exemplo que é que um amigo meu da época da faculdade do FRJ, o Mário Grangeia me comentou uma vez de uma reportagem que ele fez. E depois os créditos pra chefe dele, na época, na revista Exame, que era Consuelo Diegues. Que é o seguinte, num texto, se você tá falando de pão, você tem que fazer o leitor sentir o cheiro do pãozinho saindo quente do forno. Vocês imaginam o talento que tem que ter a pessoa que tá escrevendo pra escrever, pra colocar umas palavras escritas que o pão tá saindo do forno quentinho e o leitor sentir esse cheiro. Isso significa o quê? Aquilo que eu falei no outro dia também, você pegar o leitor pelo braço e te conduzir pela história. Então, se você conta de um pão que tá saindo do forno e o leitor sente o cheiro do pãozinho, quer dizer que você teve sucesso nessa sua missão. Você conseguiu fisgar o leitor e colocá-lo dentro do texto que você escreveu. E eu queria agora começar com algumas questões um pouquinho mais detalhadas. A gente já viu a estrutura do texto de uma forma geral, aquilo que eu tô repetindo exaustivamente desde que a gente começou o nosso curso, a estrutura do texto. Antes de escrever, faça o seu plano de voo, prepare o esqueleto, faça o plano, o planejamento pra você não se perder. E depois a gente viu a estrutura do parágrafo. Tem que ter o tópico frasal, implícito ou explícito, e você não pode se perder nele no momento que você estiver escrevendo o parágrafo. Agora a gente vai ver alguns aspectos de dentro do parágrafo em si. Na hora que você vai escrever, como é que pode ser mais adequado ou menos adequado. De novo, na escrita não tem certo nem errado. Se a comunicação foi feita, se você falou uma coisa e o seu leitor entendeu, a comunicação se deu perfeitamente. Então, não tem problema nenhum. Mas tem o mais adequado e o menos adequado. O adequado e o inadequado. Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos de construções que ajudam a gente nessa questão da adequação ou da inadequação. Vamos falar agora das citações. As citações são o quê? Aquilo que a gente coloca entre aspas. A pessoa falando um trecho de um livro. Isso também serve para trabalho acadêmico. Quando você retira um trecho de algum outro escritor, coloca ali recuado e coloca a fonte logo embaixo para você saber, para o leitor saber que quem escreveu aquilo não foi você, foi uma outra pessoa. Então, vamos lá. Primeiro exemplo que eu trago. Um médico explicou. Dois pontos. A hepatite é uma inflamação do fígado. Pode ser crônica ou aguda, viral ou bacteriana. Um segundo exemplo. O historiador lembrou que a independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822. Dois pontos. Abre aspas. Foi quando Dom Pedro I deu o famoso grito do Ipiranga. Fecha aspas. Gramaticalmente está perfeito. Essas duas frases estão perfeitas. Pelo menos na minha avaliação, se a Thaís estiver acompanhando, se tiver algum erro gramatical, ela vai dizer para a gente depois. Mas na minha avaliação não tem nenhum erro gramatical. Mas tem um erro nessas duas construções, dois erros de redação se o objetivo de quem está redigindo é fisgar o leitor e é fazer um texto interessante, é fazer um texto informativo. Que é o seguinte, a gente está colocando na boca de uma pessoa, na boca de um especialista, uma coisa que é muito óbvia, que não precisa estar na boca de alguém. É óbvio que se você vai entrevistar um médico que vai te falar da hepatite, ele vai explicar que hepatite é uma informação do pígado, que pode ser viral, bacteriana, não sei o quê. E que se você vai entrevistar um historiador, ele vai te falar sobre a independência do Brasil, ele vai falar Dom Pedro I fez o famoso grito do Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822, ele realmente falou isso. Mas você vai colocar isso na reportagem? Você vai colocar isso no seu texto? Se você fizer isso, você vai transmitir a ideia de que o seu entrevistado é, no mínimo, um especialista medíocre, porque isso é informação básica. Não precisa estar na boca dele. O que é a hepatite? de que dia foi a independência do Brasil? Isso pode estar no seu texto, você mesmo, o estudante, o universitário, o pós-graduando, o jornalista, pode estar na sua boca, porque esses fatos, esses acontecimentos, o acontecimento da independência, o fato do que é a hepatite, são incontestáveis. Tudo bem que a gente vive hoje uma época de negacionismo, mas eu acho que o negacionismo ainda não chegou a esse ponto. Então, vamos aproveitar. isso é uma verdade, a gente pode dizer que isso é verdade, então pode estar na sua boca, então você não precisa colocar entre aspas, mas você pode perguntar, bom, tudo bem, não vou colocar isso na boca do entrevistado, na boca do especialista, mas o que eu vou colocar na boca dele se não é isso? A minha dica é a seguinte, você coloca na boca do entrevistado ou uma citação de um livro no seu trabalho acadêmico, uma coisa que só aquela pessoa diria, uma coisa que é muito pessoal, uma declaração que é uma avaliação subjetiva dela, uma interpretação dela, um ponto de vista que só ela tem, ou seja, uma coisa que só essa pessoa diria, aí sim você coloca entre aspas ou como declaração, porque aí sim o seu texto vai estar mais rico, mais informativo. Por exemplo, vocês devem lembrar daquele exemplo que eu trouxe outro dia sobre a primeira lei contra o racismo no Brasil proposta pelo deputado Afonso Arinos que previa que pessoas que discriminassem negros em restaurante, em elevador, lugares assim poderiam ser multados e até presos. Então, eu não vou colocar na boca do historiador que a lei Afonso Arinos foi proposta pelo Afonso Arinos, por exemplo. Isso é fato. Eu mesmo escrevi isso como fato dado. Então, eu coloquei aqui para vocês uma aspa, uma declaração que desse, uma citação desse especialista, que é o seguinte. O doutor em História Walter de Oliveira Campos, autor de uma tese na Unesp sobre a lei Afonso Arinos, explica, abre aspas, esse é o momento em que o Brasil se urbaniza e se industrializa. O processo de desenvolvimento e prosperidade melhora a qualidade de vida de boa parte da população. Muita gente enriquece. Os negros percebem que não estão sendo beneficiados e começam a se organizar para cobrar mudanças. Ao aprovar a lei Afonso Arinos, o poder público dá a entender que já tomou todas as medidas necessárias contra o racismo e não precisam dar mais nada. O movimento negro, por esse raciocínio, perderia a razão de existir. Essa interpretação que o historiador faz é uma coisa que eu, como jornalista, não poderia fazer, colocar como um fato. Realmente foi isso que aconteceu. Não, quem fez essa avaliação foi o meu entrevistado, foi o historiador. Ele está querendo dizer o seguinte, essa foi uma lei para inglês ver. Foi uma lei para inglês ver, foi uma lei para não ser cumprida. Ele diz justamente isso. O poder público cria uma lei que é contra o racismo, mas que nunca vai ser executada e já estaria resposta para a sociedade. Então, não tem motivo para ter movimento negro, ter cobrança sobre o poder público, porque não, já fizemos a lei, está tudo resolvido, agora a sociedade que se vire. Ou seja, o que esse especialista dá a entender é o quê? Que a lei foi criada justamente para não mudar nada. Aquela grande revolução que mantém tudo como estava antes. Então, isso sim merece aparecer como citação, aparecer entre aspas. vamos passar para mais um exemplo. Mais um exemplo não, já vamos pular para o nosso próximo tema. Esse é interessante. Esse é muito bom. Quem escreve, nós, muitas vezes, não nos atentamos para isso, que é uma coisa que, tecnicamente, se chama paralelismo. Eu vou trazer, eu acho que, antes de explicar, é melhor mostrar com exemplo, que aí fica claro de uma vez só. Essa frase. Os meus passatempos favoritos são correr, natação, cinema e ler romances. Se me perguntarem quais são meus passatempos, eu posso dizer, eu gosto de correr, de natação, de cinema, de ler romances. É aquilo. Não está errado porque a gente está passando a mensagem, mas está a forma mais adequada, está a forma, digamos, mais esteticamente apresentável? Não. E por quê? Se vocês olharem esses quatro elementos que eu apresentei, dois deles são verbos e dois são substantivos. Dois verbos e dois substantivos. Os verbos são correr e ler. Correr e ler romances. E os substantivos, natação, em cinema. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa frase está assimétrica. Quer dizer que ela não está bonitinha, não está agradável aos olhos. Ela está assimétrica, ela não tem paralelismo. E como é que essa frase teria paralelismo? Como é que eu diria que passaria essa mesma informação de uma forma simétrica, digamos assim, com paralelismo? Olhem só. Uma forma seria transformar tudo em verbo. se eu comecei com verbo, acabo com verbo. Então, os meus passatempos favoritos são correr, nadar, ver filmes e ler romances. Vocês veem que eu estou dizendo a mesma coisa que eu disse em cima, mas de uma forma simétrica, apenas com verbos. Ou eu poderia dizer isso de outra forma. Em vez de usar o verbo, eu poderia usar substantivo, mas aí o substantivo teria que aparecer nesses quatro exemplos. Como é que ficaria? Os meus passatempos favoritos são corrida, natação, cinema e literatura. Ou seja, correr vira corrida. Nadar, natação, ver filme, cinema, ler romance, literatura. Isso é uma questão que a gente muitas vezes não se dá para a qual a gente muitas vezes não se atenta. e muitas vezes ela sai assimétrica, sem paralelismo, como nesse primeiro exemplo. Vou trazer mais um exemplo para vocês. O médico lembra que a doença não tem cura. Os estudos científicos estão avançados, mas não há nenhum... Vamos repetir. O médico lembra que a doença não tem cura. Abre aspas. Os estudos científicos estão avançados, mas não há nenhum remédio no horizonte. as pessoas, portanto, precisam se prevenir. Disse. Bem, aqui eu já acabei de ver um problema involuntário, que foi essa última frase com PPPPP, que a gente também deve evitar para não ficar uma frase sonora demais e soar mal aos ouvidos. Mas o erro dessa frase que eu queria mostrar não é exatamente esse aí, embora esse seja um outro problema de estilo. não chega a ser exatamente um erro. Vamos lá. Como é que a gente vê esse erro? Esse problema de paralelismo nessa frase. Eu já vou trazer, marcar aqui para vocês. Ele está no verbo. O médico lembra que a doença não tem cura. O médico vai lá e fala um monte de coisa e eu termino assim, disse. Ou seja, o médico disse. O paralelismo, a falta de paralelismo, aqui aparece no tempo verbal. O primeiro verbo está no presente. O segundo verbo está no passado. Então, não está simétrico, não está combinando. Não está paralelo. Falta paralelismo. Como é que a gente corrige isso? Ou coloca tudo no presente ou coloca tudo no passado. Não dá para fazer essa salada, essa mistureba, porque, além de não ficar esteticamente interessante, isso pode confundir o leitor, principalmente se houver acontecimentos no presente e acontecimentos no passado nesse mesmo texto. Então, não tem nenhum problema a gente escrever um texto, aquele como eu fiz, do Epitácio Pessoa, que foi eleito em 1919. Eu posso usar o texto todo no presente, mas eu preciso me lembrar. eu vou ter que mantê-lo no presente do começo ao fim. Eu não vou poder dizer Epitácio Pessoa está na França e depois Epitácio Pessoa foi um presidente. Vai ter que ser tudo no presente. Então, para resolver o problema de paralelismo nessa frase, o que eu faria? Ou colocaria os verbos no presente, o médico lembra e o médico diz, ou eu coloco tudo no passado. o médico lembrou, o médico disse. A gente vai dar aquela nossa pausa, porque está na hora da Thaís Nicoletti entrar com mais dicas da língua portuguesa. Vou interromper aqui a minha apresentação. E daqui a pouquinho a gente volta. Thaís já está na área. Oi, Ricardo. Estou aqui. Estou aqui chegando. Oi, todo mundo. Vou tirar aqui um pouquinho esses óculos. No computador eu não uso óculos. Para olhar os livros eu uso. Então, fica essa confusão. Mas tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Hoje vamos finalizar, então, o nosso curso. E a minha parte de hoje vai ser focada nos casos de construção do texto. Então, a gente tratou daqueles temas gramaticais, nesses três dias. E hoje eu trago para vocês algumas dicas de construção de texto baseadas nos principais defeitos que a gente vai observando na redação do dia a dia. Todos os meus exemplos de hoje são extraídos de linguagem de jornal, são extraídos de notícias. Então, vamos lá. Vamos compartilhar com vocês aqui a nossa apresentação. Espera aí. Fiz alguma coisa aqui errada. Atenção. Vamos ver se ele vai... Vamos ver se ele vai... Então, esse seria o nosso tema 14, dando sequência. é o que a gente chama de ambiguidade. Ambiguidade, como vocês devem imaginar, significa você ter uma frase que permite duas leituras, duas interpretações. Isso é um defeito porque, em geral, você quer dizer uma coisa só. Só uma daquelas interpretações é válida. A segunda, ela é também possível, mas não era aquela que você pretendia que o seu leitor compreendesse. Então, muitas vezes, essa segunda leitura que aparece, que se imiscui ali, é uma leitura absurda. Vamos dizer que é um... Dá até um sentido, às vezes, engraçado, às vezes, absurdo, mas, ainda assim, esse sentido fica ali pulsando. E não é que você vai dizer assim, mas ninguém vai achar que é isso. em alguns casos, você fala, bom, não pode ser, é muito absurdo para ser isso. Mas, quando você lê um texto assim, você automaticamente pensa nesse sentido, por absurdo que seja. E isso faz que você, leitor, se desvie daquilo que você estava lendo. Então, isso é um defeito, um defeito grave. Vamos ver alguns casos, porque aí vocês vão entender do que eu estou falando. vamos ver aqui. Deixa eu ver se... Eu coloco aqui. Vamos lá. Atenção. Tcharam. Agora sim. Então, vamos lá. Vou puxar isso para cá. Bora. Então, vamos ver. Vocês podem ler aqui. O primeiro caso diz assim, movimento nas redes sociais destaca orgulho de pessoas com deficiência em vídeos. Só quero um título, um título de matéria jornalística. Vamos de novo. Movimentos, movimento nas redes sociais destaca orgulho de pessoas com deficiência em vídeos. Parece que as pessoas têm deficiência em vídeos, mas é claro que não é isso. Ele destaca, o movimento nas redes sociais destaca em vídeos, orgulho de pessoas com deficiência. Então, aqui, por que você consegue fazer essa segunda leitura que não é correta, que não é esperada? Porque quando você diz deficiência, esse substantivo, ele permite um complemento iniciado pela preposição em. Você pode ter deficiência em alguma coisa. Por exemplo, eu tenho deficiência em matemática. Entende? Então, ele permite. Por permitir, você vai direto. Você vai direto nesse significado. Deficiência em alguma coisa. Só que aqui, ele queria falar para pessoas com deficiência. Deficiência física, intelectual, qualquer coisa, né? Qualquer tipo de deficiência. Então, esse em vídeos está em uma posição inadequada. Vocês vão ver que muitas vezes para solucionar a ambiguidade, você vai deslocar, você vai trazer o elemento que está gerando essa ambiguidade para uma outra posição, tá? Na próxima tela, a gente vai ver algumas soluções. Não existe uma resposta só, gente. É diferente lá da gramática que às vezes você faz uma correção pontual. Aqui vocês podem até pensar outras soluções, né? Eu vou procurar dar as soluções mais simples que alteram minimamente esses textos que aí estão. Bom, o segundo, vamos lá, diz o seguinte, os profissionais de saúde que tratam o republicano, que republicano é esse? Está falando de Donald Trump. Os profissionais de saúde que tratam o republicano no Centro Médico Militar em Maryland, próximo ao Washington, confirmaram a alta dada a Trump em entrevista coletiva, mas fizeram ressalvas. nós temos dois problemas aqui. Dois problemas, porque do modo como foi colocado, o Trump e o republicano são a mesma pessoa, mas parecem duas pessoas. É aquele caso que eu comentei no finzinho na aula de ontem, que a gente chama de duplicação. É uma pessoa só, mas parece que são duas, né? pela maneira como você está tratando. Então, o ideal aqui é na primeira aparição, onde está o republicano, você coloca o nome da pessoa. No caso, é o Donald Trump. E onde está o Trump, você colocaria um pronome, um ele, né? Relativo a ele. Mas ainda, isso resolveria a duplicação, mas não resolve a ambiguidade. Vamos ver se vocês perceberam a ambiguidade. A ambiguidade está nesse trecho a alta dada a Trump em entrevista coletiva. Parece que ele recebeu alta na entrevista coletiva, né? E, na verdade, não é. Eles confirmaram a alta na entrevista coletiva, mas a alta foi dada antes, né? Então, a gente vai ver onde vai colocar essa expressão em entrevista coletiva. Provavelmente, a melhor posição vai ser encostada no verbo confirmar. confirmaram em entrevista coletiva a alta dada a ele, né? A gente já vai ver na próxima tela. Vai prestando atenção aí. E a terceira frase. Covid põe Trump em dilema e desafia mito do homem invencível em momento chave. É aquele título enigmático, né? Você lê esse título e fala como é que é. Covid põe Trump em dilema e desafia mito do homem invencível em momento chave. Quer dizer, o Trump pegou Covid, né? Então, a história era essa, né? Bom, na verdade, não é que o homem é invencível em momento chave. Não existe mito do homem invencível em momento chave. Esse momento chave está num lugar inadequado, porque a frase deveria terminar com desafia mito do homem invencível, né? E esse momento chave é, que era o momento eleitoral, né? O momento da eleição. Isso daí pode aparecer em algum momento anterior. Geralmente, o jornalista não coloca o adjunto adverbial, que seria esse em momento chave, no início da frase. Dificilmente se faz isso na linguagem jornalística, principalmente hoje com a internet, porque nos buscadores a primeira palavra do título é a que vai chamar mais leitores, né? Então, por exemplo, covid é uma palavra importante, aí no caso, covid e Trump. Hoje em dia, fazer título também passa por isso, né? Pelo cálculo da busca. Mas, olha só, vamos ver aqui, então, como é que a gente resolveu. Nesses casos, eu acho que dava para a gente resolver a ambiguidade com o deslocamento, no primeiro caso, movimento nas redes sociais, destaca em vídeos orgulho de pessoas com deficiência. Aí não fica aquela sensação de deficiência em vídeos, né? No segundo, reparem que eu coloquei o Trump lá em cima, olha lá, tira aquele republicano, cliquei fora, tá? Profissionais de saúde que tratam o Trump no centro médico militar e Merlana confirmaram em entrevista coletiva entre duas vírgulas a alta dada a ele, mas fizeram ressalvas, tá? E a outra, olha, em momento chave, ele poderia estar em vários lugares. Coloquei aqui, Covid, põe Trump em dilema e, em momento chave, eleição, né? Desafia mito do homem invencível. Aí fica bem mais claro, né? O que se pretendia dizer. Em alguns casos é sutil, né? Esse problema. Em outros, a ambiguidade é um pouco mais escancarada. Olha essa aqui. Família acha corpo de menino desaparecido no litoral de São Paulo. Onde é que está a ambiguidade aqui? Vamos ver. Ora, ou bem a família achou o corpo de um menino que desapareceu no litoral, ou bem achou no litoral o corpo de um menino que desapareceu. Quer dizer, você tem essas duas possibilidades de interpretação. Então, nós vamos ver, depois lendo a matéria, que a família achou no litoral o corpo de um menino desaparecido. Então, muito melhor seria ter trazido esse no litoral de São Paulo para perto de o corpo de Acha, né? Para perto de Acha. Acha onde? No litoral. O que? O corpo de um menino desaparecido. Então, quer dizer, por que que dá ambiguidade à posição final? porque no litoral de São Paulo poderia estar ligado a desaparecido, que você pode desaparecer em algum local, estava brincando na praia, então, você desapareceu, e também você pode achar, que é verbo, em algum lugar, né? E aí você fica sem saber se esse no litoral de São Paulo é o local do desaparecimento ou é o local do achamento, né? Uma próxima, então. PT, olha esse aqui, esse aqui é mais delicado ainda, PT fracassa em achitar mulher para vice de Tato, só que ele também era na eleição, né? Gilmar Tato era o candidato à prefeitura de São Paulo pelo PT e, na ocasião aqui, ainda não estava definido quem seria o seu vice na chapa, vice-prefeito, e então, né? Estava pensando, ah, vou colocar uma mulher, não sei o quê e tal, mas olha a frase como ficou, PT fracassa em achar mulher para vice de Tato, fica parecendo que o vice de Tato existe e que o PT está procurando uma mulher para ele, né? Então, isso é muito desagradável, né? Na verdade, ele queria achar uma mulher para ser o vice de Tato, para exercer essa função, para integrar a chapa, né? Muito bem, próximo, Aras, o procurador, Aras vinha realizando exames para detectar a doença regularmente e repetir o procedimento nesta semana. Ora, esse regularmente, reparem a posição desse adverbo, ele está depois do verbo detectar, mas, na verdade, ele se relaciona ao verbo realizar, porque você não detecta regularmente uma doença, você detecta a doença de uma vez só, né? Agora, o que você pode fazer é realizar exames regularmente, aí sim, isso é uma ação que você realiza regularmente para detectar a doença. Então, a posição do regularmente deveria ser depois de realizar e antes de detectar, para evitar a ambiguidade, porque como ele está depois dos dois verbos e pode estar ligado a um e ao outro, a tendência é que pareça estar ligado ao que está mais próximo, que no caso é detectar, ainda que o sentido seja meio estranho, né? A gente acaba lendo isso, tá? Muito bem. Olha essa próxima aqui. O movimento começou com jornalistas e se estendeu para políticos anônimos e famosos, como Felipe Neto e Anitta. Peraí, é aquela frase que você lê, aí tem que rebobinar, dizer, não, 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 porque eu tinha lido políticos anônimos e famosos, tá? Tem político menos conhecido, político famoso, será que ele quis dizer isso? Políticos desconhecidos, anônimos e políticos famosos? Não, 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 não era nada disso. Na verdade, anônimos e famosos que são adjetivos aqui aparecem substantivados, como pessoas anônimas e pessoas famosas. E Felipe Neto e Anitta são exemplos, obviamente, de pessoas famosas. Então, para evitar essa confusão, quer dizer, há várias maneiras, uma delas, talvez fosse usar um substantivo mesmo no lugar desses anônimos famosos e famosos, investigar adjetivos substantivados, usar um substantivo, celebridade, mas se não quiser fazer isso, também não precisa, basta você alterar a ordem. Você começar, por exemplo, com os famosos, já que você vai exemplificar com os famosos, Felipe Neto e Anitta, então, já coloca os famosos no começo. Anônimos, por exemplo, se estendeu para famosos, como Felipe Neto e Anitta, anônimos e políticos, ou políticos, em segundo lugar, e anônimos, já que anônimo, lembra, deixa para o fim. Coloca famosos, e você vai exemplificar no começo, políticos em segundo lugar, e anônimos lá para o final. Acho que até seria uma ordem um pouco mais sensata. a gente já vai ver colocado na próxima tela. E essa última aqui, que eu acrescentei, que eu vi outro dia, isso aqui, São Paulo vai adotar caçação de alvará contra racismo. Diz Covas. Título enigmático, porque você fica pensando o que será que é um alvará contra racismo? E seja lá o que for, ele vai caçar. Estranho, né? Na verdade, não é isso. O que a notícia vai explicar para a gente é que é uma ação para coibir o racismo, não é? Então, ele vai, o prefeito disse que vai adotar a caçação do alvará de funcionamento de estabelecimentos nos quais seja denunciado, denunciada a prática de racismo. Uma coisa assim. Então, veja, tem muitas ideias aí, até, muitas ideias elípticas. Então, fica enigmático. Esse não é um título lá muito bom, né? Então, vamos ver. Aqui, as minhas soluções aqui, vocês podem pensar outras também, mas só para ficar, mais ou menos, aqui já pode ficar mais legível, né? Família, acha no litoral de São Paulo o corpo de menino desaparecido. Agora, você só tem uma leitura. PT fracasso em achar mulher para ser, disse a ditada, esse ser aí era muito importante, né? Aras vinha realizando exames regularmente para detectar a doença e não para detectar a doença regularmente, né? Movimento se estendeu para famosas, como Felipe Neto e Anitta, políticos e anônimos. E São Paulo, essa última, olha, eu tenho consciência que estamos quebrando galho aqui, não dá para colocar tudo aquilo no título, né? Mas São Paulo vai adotar cassação de alvará em casos de racismo. Se tivessem feito isso, pelo menos a gente teria uma ideia do que estão querendo dizer, né? Com mais clareza. Aqui também, ambiguidade, são tantos os casos, gente, mas vamos ver. Esse aqui é daqueles que você fala, ah, mas seria absurdo, né? A interpretação incorreta é também absurda. Vamos lá. Serra Talhada, nos cercanos de Pernambuco, imagens publicadas em abril, flagram dois policiais chutando ao menos três vezes, inclusive na cabeça, uma mulher idosa sentada no meio da rua que parece estar embriagada. É claro que quem parece estar embriagada só pode ser um ser humano, se é feminino, é a mulher idosa, né? Pela lógica, é isso. Só que esse que, para o nome relativo, está posto imediatamente depois de rua, que também é uma palavra feminina. Então, fica aparecendo que é rua que parece estar embriagada. Aí, geralmente, a pessoa fala, mas como é que eu vou fazer? Não tem jeito. Tem jeito, sim. E o problema todo está na posição desse pronome que, que é o pronome relativo. Então, é uma coisa que vocês podem lembrar sempre. O pronome relativo tem que estar sempre, imediatamente, depois da palavra da qual ele se refere. Vamos lá. Esse que, que parece estar embriagada, esse que se refere a quem? A idosa, a mulher idosa. Então, tem que estar depois da mulher idosa, tá? Mulher idosa sentada, tem que estar depois dela. Ah, mas se eu colocar uma mulher idosa sentada que parece estar embriagada no meio da rua, aí eu vou criar outro problema. Não é? Bom, então, vamos ver como é que faz? É assim, ó. Uma mulher idosa, que vírgula sentada no meio da rua parece estar embriagada. Você quebra, você põe só o quezinho ali para garantir que ele esteja na posição correta, intercala aquela outra informação que você tinha e finaliza a frase, tá? Esse é o truque. É assim que se faz. Vamos para frente. Esse aqui. Ah, esse aqui, gente, é um daqueles que, que trazem, que vão deixar a gente pensando, assim, entendendo errado, eu acho. Isso aqui você tem que ler duas vezes, né? Vamos ver. O governo João Dória anunciou nesta sexta-feira a antecipação do funcionamento de academias de ginástica e eventos, relaxando a quarentena para deter o coronavírus mais rapidamente do que o esperado. Veja, isso aqui foi quando São Paulo passou para a fase verde e o governador autorizou o funcionamento de academia de ginástica, relaxando a quarentena, até aí eu estou entendendo. Só que aí como é que ele termina? Relaxando a quarentena para deter o novo coronavírus mais rapidamente do que o esperado. parece que, por absurdo, você relaxa a quarentena e com isso você vai ir, e essa seria a sua estratégia para deter o coronavírus mais rapidamente. É um absurdo, porque é exatamente o contrário, quanto mais você relaxa a quarentena, mais você favorece o contágio, que aliás foi o que aconteceu, né, gente? O pessoal relaxou e a coisa está avançando tudo de novo agora. Mas o que a pessoa quis dizer ali foi o seguinte, esse para deter o novo coronavírus, esse pedacinho, é uma explicação de quarentena. A quarentena que serve para deter o coronavírus. Como se a gente não soubesse, ele está explicando. E o mais rapidamente do que o esperado, está ligado a relaxar. É como se ele dissesse relaxando a quarentena mais rápido do que o esperado e sem aquilo lá, para deter o coronavírus, você podia até tirar. Você já sabe para o que é a quarentena, para deter o coronavírus, né? Então, vamos dizer assim, o que ele fez? Relaxando a quarentena mais rapidamente do que o esperado. Aí sim eu entendo. Aí eu estou dizendo. Olha só, eu coloquei duas opções, uma invertendo a ordem e a outra, além de inverter a ordem de fazer o deslocamento, também estou suprimindo a informação desnecessária. Só estava lá para atrapalhar, hein? Porque a essa altura todo mundo sabe para o que era a quarentena. Nem vou entrar no método de que o termo quarentena aí não é exatamente, né? Seria o distanciamento social, mas tudo bem. Então, vamos lá. A primeira, eu ponho lá, relaxando mais rapidamente do que o esperado, a quarentena para deter o coronavírus. Aí sim. Ou, na segunda opção, relaxando a quarentena mais rapidamente do que o esperado. E não precisa dizer que a quarentena é para deter o coronavírus. E aí eu nem precisei alterar a ordem. Está vendo? Bastou tirar aquele elemento que estava a mais. Tá? Então, isso é a sensibilidade. Vocês estão vendo com o Ricardo toda a construção do texto, uma série de elementos, né? Agora, aqui comigo, vocês estão vendo aquele detalhe, né? Na hora que você vai escrever. Cada parágrafo, cada frase que você vai escrever. Então, para você fazer o texto bastante claro, né? É muito importante que você preste atenção em cada frase que você escreve. Cada uma. Tá? Aqui, paralelismo sintático e paralelismo semântico. O Ricardo estava falando para vocês de um paralelismo gramatical, né? Uma coisa mais do texto, assim, de um modo geral. Esse que eu vou trazer aqui é bem específico. Vocês vão ver. Aqui, o que a gente fala de que é uma falta de paralelismo sintático. Veja. Normalmente, o paralelismo, ele... Esse aqui, o sintático, ele aparece naquelas estruturas estruturas em que você tem a conjunção e. Não só, tá? Mas é muito comum que apareça nas estruturas aditivas. Por quê? Porque você está adicionando, você está colocando, pode ser duas orações, dois elementos, que deveriam ter a mesma estrutura sintática, uma estrutura similar. E, às vezes, você junta, no meio do E, coisas que têm estruturas dispares. Isso gera uma estranheza. Veja esse caso aqui. Cássio, né? Um dos ministros do STF. Agora, são assim chamados pelo prenome, né? É o Cássio, é o Gilmar, é a Carmen, né? É interessante, né? Então, vamos lá. Cássio diz não ter amizade com Bolsonaro e que prisão após segunda instância é decisão para o Congresso. Aqueles títulos jornalísticos, ele quer resumir uma... São duas coisas, mas elas estão interligadas, lógico. Tudo bem, né? Isso aqui era quando ele estava sendo escolhido, estava naquela fase, vai ser escolhido, não vai ser, vai ser ele, o ministro da STF e tal. Muito bem. Ali, vamos ver, o E está ligando o quê? As duas coisas que o Cássio disse. O que ele disse em primeiro lugar? Não ter, ter, olha esse verbo, amizade com Bolsonaro. Ter está no infinitivo. E a segunda coisa que ele disse, que prisão, não sei o quê, é decisão. Ora, a primeira oração é infinitiva e a segunda é desenvolvida. Ela tem a conjunção que, ela tem o verbo conjugado na forma é, que, prisão, é decisão, não sei o quê. E a primeira não, uma oração infinitiva. Então, você tem duas estruturas sintáticas diferentes. Para ter paralelismo sintático, você teria que dizer, Cássio diz, não ter amizade com Bolsonaro e ser a prisão após segunda instância, decisão para o Congresso. Sabe, ter e ser, os dois infinitivos. Ou, o contrário, diz que não tem amizade e que prisão, não sei o que lá, que isso e que aquilo. Ou, então, você cria um título que não tenha paralelismo, tá? E não tem a E. Ainda bem, é uma outra saída. A outra frase é o mesmíssimo problema. Qualzinho, a força-tarefa afirma não reconhecer infinitivo, não reconhecer as mensagens e que o material provém de crimes pernéticos. Então, quer dizer, um no infinitivo e o outro desenvolvido. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Olha, Cássio diz não ter amizade com Bolsonaro e ser prisão após segunda instância é decisão para o Congresso. Ou, Cássio diz que não é amigo de Bolsonaro e que prisão após segunda instância é decisão para o Congresso. A outra, a força-tarefa afirma não reconhecer as mensagens e ser o material proveniente de crime cibernético. Você repara que com o verbo ser fica melhor inverter a ordem, né? Em vez de falar eu material ser crime, eu material ser proveniente de crime, fica um pouco estranho, né? O verbo ser é melhor inverter. Por isso eu fiz aí. Ou ainda a força-tarefa afirma que não reconhece as mensagens e que o material proveniente de crime cibernético. Jornalista, às vezes, ele acha que ele não quer fazer esse que e que porque ficaram dois ques. Aí acaba tropeçando ali no paralelismo. Então, a minha sugestão, se ele não quer fazer isso, procura fazer uma frase hierarquizando as ideias. Porque é muito comum também no jornalismo as pessoas não quererem me hierarquizar, sabe? Ele não quer dizer o que é mais importante, ele quer pôr as coisas lado a lado. Deixa para o leitor tirar suas próprias conclusões, né? E aí acabam surgindo esses problemas. Esse aqui, olha, esse aqui, ele vai gerar a falta de paralelismo sintático, vai gerar uma ambiguidade. Ele vai dizer assim, o ex-BBB Rodrigo Cowboy nega ter atropelado o porteiro e a falsificação do adesivo de acesso à área restrita da festa de Barretos. Então, olha, o que ele nega? Ter atropelado o porteiro e a falsificação do adesivo. Fica até parecendo que ele nega que atropelou o porteiro e que atropelou a falsificação, né? Poderia ter esse sentido absurdo ambíguo. Então, você, para resolver isso aqui, você poderia, em vez de usar falsificação, usar falsificado, né? Nega ter atropelado o porteiro e ter falsificado o adesivo, né? Veja lá o que vocês acham. Nega ter atropelado o porteiro e ter falsificado o adesivo de acesso à área restrita. o porteiro eu coloquei entre colchetes porque você poderia suprimir, tá? Como ele é verbo auxiliar do tempo composto e os dois estão ao mesmo tempo, você poderia tirar o segundo. Nega ter atropelado o porteiro e falsificado o adesivo. Poderia, tá? A outra maneira seria transformar tudo em substantivo. Nega o atropelamento do porteiro e a falsificação do adesivo de acesso, tá? Então, isso é paralelismo sintático, tá? Agora, a gente vai ver o paralelismo semântico. Paralelismo semântico é mais ou menos assim, você misturar alhos com bugalhos, né? Coisas que não são da mesma natureza. Veja se vocês vão, vejam aí se vocês vão compreender o que que tá esquisito nesta formulação. A chegada de matéria-prima suficiente para a produção de um milhão de doses na manhã desta quinta, quinta-feira, se soma às 20, às 120 mil doses que já desembarcaram no país. Olha só, eu estou somando a chegada de alguma coisa às 120 mil doses que já desembarcaram no país. Eu estou somando doses com chegada, que é um substantivo abstrato. Aí você vai me dizer, não, não foi isso que ele quis dizer, ele tá somando a matéria-prima suficiente para a produção de um milhão de doses com, né, somando isso com as 120 mil doses que já vieram. Então, ele tá falando de matéria-prima. Pois é, eu sei que ele tá falando isso, mas ele não escreveu dessa maneira, né, porque ele usou o substantivo abstrato lá no conhecimento. a chegada de matéria-prima é que se soma às 120 mil doses. E isso cria um degrau, né, um degrau semântico. Vejam só, comparem com isso aqui. A matéria-prima suficiente para a produção de um milhão de doses, chegada da manhã desta quinta-feira, soma-se às 120 mil doses que já desembarcaram no país. Porque agora eu tô falando de coisas que podem se somar, matéria-prima para fazer as doses e as doses que já estão aqui. Aqui tudo bem, aí eu tô falando de remédios, de doses, dá pra juntar, mas não dá pra juntar a chegada de alguma coisa, que a chegada é o núcleo do sujeito, que é a ação de chegar, com as doses que já estão aqui. Tá? Então, esse é um pouquinho mais sutil, né? Mas vamos lá. E aqui, o que eu trago pra vocês é uma frase muito conhecida, pelo menos pra quem leu o Dom Casmurro, né? Do Machado de Assis, você que tem alguns vestibulandos aí na aula, então vocês sempre leem esse livro, né? Que cai nos vestibulares. Isso aqui tá lá no comecinho do Dom Casmurro, ele faz uma quebra de paralelismo semântico proposital, com efeito estilístico. Olha só, diz lá, é o Dom Casmur narrando, né? O Bentinho, ele narrando, explicando o título do livro, porque que ele ganhou esse apelido de Dom Casmurro. Ele conta, né? Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Esse de vista e de chapéu é uma quebra de paralelismo semântico, porque quando você fala eu conheço de vista, é uma expressão idiomática, você não conhece ninguém de chapéu. Você fala, eu conheço fulano de vista. Ninguém diria assim, eu conheço fulano de chapéu. não, ele fez isso uma espécie de brincadeira. Veja que ele criou um paralelismo sintático, você fala, eu conheço de vista e de uma outra coisa. Aí você fica esperando, o quê? Chapéu. Aí logo você entende que o sujeito andava sempre de chapéu e ele conhece o cara pelo chapéu. Claro que ele faz isso fazendo uma brincadeira, o Machado de Assis é muito divertido, ele tem uma escrita irônica e muitas vezes divertida. A gente sorri muito durante a leitura dos livros dele, né? Então, vamos lá. Então, aqui ele usou estilisticamente, é importante entender. Aqui, gente, o anacoluto ou deslocamento do sujeito, veja só, isso aqui, vamos dizer, eu costumo chamar, os exemplos que eu trago, que eu vou trazer aqui para vocês, eu costumo chamar de deslocamento de sujeito, sujeito deslocado, isso não tem esse nome, assim, vocês não vão achar isso em gramáticas por aí, aliás, as gramáticas não tratam muito especificamente desses temas aqui, você precisa, não tem, assim, uma seção das gramáticas só sobre isso, né? Agora, o anacoluto, às vezes, você vai ver como figura de linguagem, né? E, às vezes, como defeito, a mesma coisa que acontece com o pleonasmo, existe o pleonasmo que é defeito, subir para dentro, descer, aliás, subir para cima, entrar para dentro, descer para baixo, esse pleonasmo é vicioso, né? É considerado errado. E existe o pleonasmo que é figura de linguagem, tá? Então, tudo depende do resultado, do efeito que você consegue produzir. O anacoluto típico é aquele do ditado popular, que você diz assim, quem ama o feio, bonito lhe parece. Todo mundo conhece essa frase e todo mundo entende. Mas, se eu for tentar entender a sintaxe dela, quem ama o feio, você fala, ah, quem ama o feio faz o quê? Aí não faz nada, fala bonito lhe parece. Bonito lhe parece quer dizer o que é feio é que para ele ele parece bonito. Então, você repara que embora a gente entenda perfeitamente o que se quer dizer aí, a estrutura sintática é quebrada. Esse quem ama o feio ficou sem continuação, né? Isso que é chamado de anacoluto. Agora, no ditado popular, tudo bem, é comum até acontecer isso, porque os ditados populares, eles têm uma, vamos dizer assim, uma organização própria muito ligada ao ritmo, ao ritmo da frase. Então, eles têm pontuação própria, é uma situação um pouco diferente, é curioso. Agora, aqui, que eu vou mostrar para vocês, é um tipo de situação, vou mostrar vários exemplos, tá? Um tipo de situação em que a primeira parte do período se refere a um determinado sujeito que não vai aparecer na posição de sujeito, ele vai aparecer lá em algum outro lugar do período. Aí você fala, peraí, está um pouco estranho, está um pouco estranho. Vamos ver se vocês conseguem perceber aqui, essa é uma carta, então a pessoa vai contando assim. Vocês vão até identificar do que ela está falando, daquele caso recente da menina que era estuprada, que ficou grávida, e aí fez um aborto, e estava aquela polêmica toda em torno disso, né? Da menininha criança, né? Que engravidou. Muito bem. Ao criticar a caricata militante que expôs o nome da menina de 10 anos que foi estuprada e engravidou, ao criticar a confusão que isso provocou na porta do hospital e ao afirmar que tal atitude só daria mais argumentos para a narrativa pró-aborto, um espécime desses que campeiam nas redes sociais xingou-me de abortista enrustida que não merece nem uma cuspida na cara. Muito bem. Qual é o grande problema dessa frase? Que se ao criticar isso, ao criticar, ao criticar, parece que quem criticou foi o tal do espécime desses que campeiam nas redes sociais. Do jeito que esse texto está composto, quem criticou, quem fez as críticas todas foi o tal espécime, mas a gente sabe muito bem que não foi, que quem fez as críticas foi essa mulher que foi xingada de abortista enrustida que não merece uma cuspida na cara. Eu sei que é uma mulher por causa do enrustida. Muito bem. Então, isso, gente, é uma... Veja só, onde é que estaria? Por que eu chamo de sujeito deslocado? Porque ali onde está escrito um espécime deveria estar o sujeito de ao criticar, ao criticar isso, ao criticar aquilo, né? Quem? Quem? Deveria estar ali o sujeito, mas não está. O sujeito, a pessoa que criticou, está aparecendo, sabe onde? Aqui? Ali no medo de xingou-me. Está vendo? É ali que aparece a pessoa que é a autora da crítica. Então, o jeito mais fácil de resolver isso é você colocar na voz passiva. Porque na voz passiva, olha lá, ao criticar a caricata militante, ao criticar a confusão e ao afirmar, eu fui xingada de abortista, não sei o quê, por um espécime desses que campeiam nas redes sociais. O que eu fiz? Eu passei para a voz passiva para conseguir colocar o sujeito no lugar certo. Tá? Será que é complicado? Vamos ver. Vamos ver mais um. Olha esse aqui. Esse aqui está fácil de perceber. Até grifei ali a Polícia Federal. Como não tem prazo para sair da cadeia, a Polícia Federal afirma que ele pode ser convocado a depor a qualquer momento. Ora, quem é que não tem prazo para sair da cadeia? Seguindo essa frase, é a Polícia Federal. Como não tem prazo para sair da cadeia, fulano, tinha que ser o fulano ali. Mas o fulano apareceu lá depois do quê? que é o ele, não é a Polícia Federal. Olha a outra. Depois de manter a equipe do governo intacta por duas semanas, auxiliares de Temer sugerem instalar no Planalto uma placa com os dizeres estamos a X dias sem demissões. É isso aqui. Bom, na época do governo do Michel Temer, então ele estava mudando muito a equipe de governo, estava uma coisa assim meio instável, então os auxiliares fizeram essa brincadeira aí. Agora, presta atenção, depois de manter a equipe do governo intacta por duas semanas, quem que manteve a equipe intacta? O Temer, os auxiliares dele. Do jeito que está aí, parece que os auxiliares é que mantiveram a equipe do governo intacta por duas semanas, o que não faz sentido. porque cabe ao presidente manter a equipe ou não, né? Agora, os auxiliares é que sugerem instalar a placa. Então, quer dizer, o sujeito ali tinha que ser o Temer, mas não é o Temer que sugere instalar a placa com esses dizeres. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, gente? Vamos lá. Bom, o da polícia, vamos lá. a polícia federal afirma que, como não tem prazo para sair da cadeia, ele pode. Está vendo? O ele vem depois do como não tem prazo para sair da cadeia. Alguém poderia não gostar muito dessa frase aí, mas fico pensando um pouco nela, porque parece que, como a polícia federal está no começo, até que você leia o ele lá no fim, você ainda fica, espera aí, é a polícia que não tem prazo, né? Aí eu dou uma segunda sugestão. Segundo a polícia federal, ele pode ser convocado a depor a qualquer momento, já que não tem prazo para sair da cadeia. A ideia é essa, né? E a do Temer, a do Temer é interessante, olha lá, essa nem era tão complicada de resolver, era só colocar o Temer lá na oração subordinada, em vez de deixá-lo pra frente na oração principal, porque como você tem sujeitos diferentes, quem mantém a equipe é Temer, mas quem faz a sugestão são seus auxiliares, se cada oração tem um sujeito diferente, vamos colocar um pra lá, outro pra cá. Depois de Temer manter a equipe de governo intacta por duas semanas, seus auxiliares sugeriam, olha, eu coloquei os seus para relacionar com Temer. No original, era depois de manter a equipe, que os auxiliares de Temer sugeriram, aí não dava porque ficava parecendo que os auxiliares de Temer tinham mantido a equipe intacta. Então, o que eu fiz? Peguei o Temer, joguei lá no verbo dele, depois de Temer manter a equipe, e peguei auxiliares, não vou repetir auxiliares de Temer, coloco seus auxiliares, sugeriram instalar. Tá? Então, você vai desenvolvendo o olho, né? Você tem que desenvolver o olho para perceber esse tipo de coisa. Aqui a duplicação, que eu já tinha adiantado para vocês o que vem a ser, né? Que são esse dois em um, né? O efeito de que uma pessoa se transforma em duas, e vamos ver por que que isso acontece quando, né? Essa aqui, quando pela primeira vez Kimberley Crenshaw escreveu a palavra interseccionalidade em 1989, a professora da Universidade de Colômbia tinha em mente literalmente uma intersecção, uma esquina onde duas ruas se encontram. Ora, quando Kimberley escreveu a palavra, a professora da Universidade de Colômbia tinha em mente literalmente uma intersecção. Parece que Kimberley é uma pessoa e professora da Universidade de Colômbia é outra, entretanto, Kimberley é a professora. Se você não sabe, você fica confuso. O jornalista às vezes faz isso porque ele acha que ele está dando uma informação a mais. se eu só colocasse ela no lugar de professora da Universidade, eu estou deixando de dar uma informação. Não seja por isso. Coloque logo de cara lá um aposto. Kimberley Crenshaw, professora da Universidade de Colômbia, escreveu a palavra e ela tinha em mente não sei o quê. Aí você não cria esse efeito. Se, no entanto, veja só, esse efeito desagradável de duplicação ele ocorre quando você usa dois termos para se referir a uma mesma pessoa, nenhum deles sendo pronome, porque o pronome funciona. Agora, se não forem pronomes, forem dois termos para se referir à mesma pessoa dentro de um mesmo período. Dentro, o período acaba no ponto final. Então, quando é dentro do mesmo período, gera esse problema. Se, no entanto, você usasse depois do ponto, no segundo período, que a gente chama de segunda menção, não haveria problema. Se você dissesse, sei lá, fizesse esse parágrafo aí, tira a professora da Universidade de Colômbia, põe ela, quando o Kimberley não sei o quê, escreveu a palavra, ela tinha em mente não sei o quê, blá, blá, blá. Aí ponto, aí no outro parágrafo, você fala a professora da Universidade de Colômbia, supondo que isso é uma informação conhecida, aí não gera esse problema. Mas por quê? Porque está em outro período. Aí não há problema. Mas é dentro do mesmo período que gera. Veja esse outro caso aqui do Gandhi, olha. O memorial marca o local onde Gandhi foi cremado em 31 de janeiro de 1948, um dia após o pacifista ter sido assassinado com três tiros pelo extremista hindu. Ora, gente, Gandhi e o pacifista são a mesma pessoa. Suponhamos que alguém não soubesse. Você fala todo mundo sabe, não sei, gente, eu sou jornalista, você é jornalista, você não pode pressupor que todo mundo sabe as coisas. As pessoas estão lendo o seu texto para se informar. E é um defeito, é claramente um defeito sintático. Então, aqui, se você quer dizer que ele é um pacifista, você acha que precisa falar pacifista, você diria onde o pacifista Gandhi foi cremado. Aí eu acho desnecessário. Agora, aí bastaria você dizer um dia após ter sido assassinado, é só tirar o pacifista daí. E aí você pode usar esse pacifista na segunda menção, aí no outro parágrafo que você for falar, de Deus do dia, você fala o pacifista, tudo bem, tá? Mas não aí, dentro do mesmo período. Olha o Evo Morales, mesma coisa, gente. Evo Morales chegou por volta das 11 horas no horário local, 14 horas em Brasília, ao México, país que concedeu asilo político ao ex-presidente da Bolívia. Primeiro, que aí é pior ainda, porque ex-presidente da Bolívia, Evo não é o único, né? Então, ainda por cima tem esse problema. Agora, aí é claro que ex-presidente da Bolívia é o Evo Morales, né? Que tinha acabado de ser deposto e tal, enfim, e aí ele pediu asilo e chegou ao México. Então, aqui o que você faz para resolver? Concedeu asilo político a ele ou que lhe concedeu. Lhe, né? Lhe é bom de usar também, né? O pessoal esquece, tal, para não parecer que são duas pessoas. Então, vai aqui, ó. Aqui no primeiro caso eu coloquei o apóstolo Kimberly Crenshaw, professora da universidade, né? Olha, aqui ainda fiz, coloquei, olha, se você quiser olhar aqui, ó, quando pela primeira vez Kimberly Crenshaw escreveu a palavra, a professora tinha em mente. Aqui, quando pela primeira vez escreveu a palavra, tirei Kimberly de lá e joguei lá para frente. Olha, olha a economia que a gente faz com isso. Quando pela primeira vez escreveu a palavra, pôs o verbo antes de colocar o sujeito, Kimberly Crenshaw, professora, lá, lá, tinha em mente, e pá, 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 tá? O memorial marca o local onde Gandhi foi cremado um dia após ter sido assassinado. Só isso. Ó o Evo. Evo Morales chegou por volta das 11 ao México, país que lhe concedeu a circulipe. Tão simples, gente. Vamos no simples, tá? Vamos no simples. E, olha, gente, hoje eu me apressei aqui um pouquinho, mas, enfim, olha, para dar tempo da gente fazer, de eu mostrar para vocês o funcionamento do dicionário Aulete que a gente prometeu ontem, né? Então, eu vou tirar essa tela aqui, tá? Que esses aqui são os problemas que eu selecionei para vocês. Isso aqui eu volto depois. Espera aí, só um minutinho. Ó, eu vou, eu vou trazer para vocês agora, eu tinha comentado ontem, né? E o Ricardo comentamos lá no finalzinho da aula de ontem, que eu ia trazer para vocês o funcionamento do dicionário analógico do, que está disponível na internet, no Aulete. Vou achar aqui para vocês, vamos ver se ele está aqui. É, mas ele não entrou aqui, por alguma razão, eu deixei aberto, mas, espera aí, isso aqui é outra coisa, isso aqui não é, Zoom. Tem algum mistério, gente, tem algum mistério, não sei se o, se, não, aqui não, não sei se o, se o Ricardo sabe fazer. Só um minutinho. Vamos pensando se vocês tiverem alguma pergunta para vocês mandarem pelo chat, que eu vou tentar aqui, peraí, eu vou baixar isso. Finalizo aqui, finalizo momentaneamente, agora eu acho que eu vou conseguir aqui, me tocar uma nessa hora, só um instantinho, pessoal, que já estamos resolvendo aqui. zoom, vamos ver agora, vamos ver agora, tchan, ah, consegui, olha lá, preste atenção, que coisa bacana estou trazendo para vocês, olha aqui, o dicionário Aulete, que você encontra, você encontra na internet assim, você coloca aulete.com.br, disponível, gratuito, entrou lá, você chegou a essa página aqui, tá? Aí, claro, você pode colocar assim uma palavra, confiança, vou colocar aqui, confiança, o que é confiança? Aí ele põe lá, as definições, tem a grafia, essa aqui tem, inclusive, verbete original, né? Verbete original, tá aqui, que é o verbete do o Caldas Aulete, que o Caldas Aulete era um dicionarista, um lexicógrafo português, que viveu no século XIX, né? Segunda metade do século XIX, ele é famosíssimo, um dos maiores lexicógrafos da língua portuguesa, mas é claro que, tendo morrido, o que a gente tem hoje é a sua equipe, né? Então, quem faz as atualizações é a equipe do Aulete, né? Mas, o dicionário Caldas Aulete é uma relíquia, são cinco volumes, tá? Um de papel maravilhoso, gente. Então, tá aqui, verbete atualizado. Aqui em cima, nessa aba amarelinha, você tem uma gramática básica. Só clicar que você encontra lá, olha lá, fonética, classificação, pronomes, numerais, o que você quiser. Tá lá. É a gramática do Celso Cunha, gente. Uma gramática muito boa, a gramática básica do português contemporâneo do Celso Cunha. Mas, o que eu queria mostrar é isso aqui, a Binha Azul, dicionário analógico. Olha só, que alguém perguntou ontem, ah, mas dicionário sinônimo, tal, como é que eu faço para achar palavras? Dicionário sinônimo, depois eu vou mostrar também para vocês. mas antes, vou mostrar isso aqui. Vou pôr a mesma palavra, confiança, aqui, tá? Como é que funciona o analógico? Pois lá, cliquei, olha o que aparece aqui. Aparece todo o campo, vários campos semânticos da palavra confiança. você está lá escrevendo o seu texto, surgiu confiança, você quer procurar uma outra palavra, uma expressão, ah, mas em que sentido que é? De coragem, amizade, aprovação, certeza, crença, expectativa, veracidade, segurança, candura, isso aqui é a área, é a área, então você vai dizer, aqui no meu texto eu estou usando confiança, assim, meio no sentido de aprovação. Vamos ver se é isso. E aí, o que vem aqui agora? Ah, você quer um substantivo que seja mais ou menos na área de confiança que você possa usar para não repetir, olha só, você quer um substantivo? Então ele vai lá, aprovamento, agasalho, aceitação, acolhimento, aquiescência, coro de aplausos, apologia, recepção, acolhimento, olha, aí ele coloca, não, mas eu não quero substantivo, eu quero um adjetivo que tenha relação com essa ideia, aí ele te dá lá, canonizador, recomendável, laudável, louvável, meritório, impecável, canonizável, merecedor de estima, dá até uma expressão, ah, não, eu estou precisando de um verbo, a verbo está aqui, prestigiar com a sua palavra, apoiar, fazer seu, aplaudir, pregoar, apregoar, proclamar, olha, conferir gabos de excelência, isso está bem formal, tem uns bem interessantes, e aí vai, você quer um adverbo? Em prol tem, em favor de, uma interjeição, até isso tem, interjeição de aprovação, olha lá, bravo, apoiado, muito bem, bravíssimo, tem umas engraçadas aqui no meio, né, olha lá, você quer uma frase? Elogio em boca própria, é vituperio, palavras não enchem barriga, então veja a riqueza de coisas que aparecem aí, e isso, porque eu olhei, só um daqueles sentidos, eu fui no de aprovação, olha, se eu voltar para lá, eu fui só aqui, aprovação, ah, mas eu quero confiança no sentido de amizade, aí vai tudo de novo, aí ele vai lá, substantivo, vamos lá, adjetivo, verbo, ó, adverbo, provérbo, frase, tá? Então isso aqui é bastante interessante para vocês usarem, e se vocês tiverem, tiveram aquela crise de falta de vocabulário, né, não acha a palavra, tal, o dicionário analógico é bastante útil, de papel, não sei se dá para eu mostrar aqui, de papel, de papel, aqui, olha, de papel aqui, esse de papel, é, esse aqui tem a introdução do Chico Buarque, né, que eu falei para vocês, e o Chico Buarque, ele faz, ele introduziu aqui, ele introduziu de papel, ele vem contar a experiência dele com esse dicionário, é muito bonito o texto que ele faz aqui, gente, muito lindo mesmo, e ele, só vou ler, só um pouco, e sim para vocês, ele fala assim, pouco antes de morrer, meu pai me chamou ao seu escritório, e me entregou um livro de capa preta, que eu nunca havia visto, era o dicionário analógico, de Francisco Ferreira, do Santos Nazevelo, ficava quase escondido, perto dos cinco grandes volumes, do dicionário, Caldas Aulete, entre outros livros de consulta, que papai mantinha ao alcance da mão, numa estante giratória, isso pode te servir, foi mais ou menos, o que ele então me disse, no seu falar meio grumido, era como se ele, cansado, me passasse um bastão, que de alguma forma, eu deveria levar adiante, e por um bom tempo, aquele livro me ajudou, no acabamento de romances, e letras de canções, sem falar das horas, em que eu o folheava à toa, o amor aos dicionários, para o Sérvio Milorado Pavique, autor de romances e enciclopédias, é um traço infantil, no caráter de um homem adulto, palavra puxa a palavra, e esse carafonchar o dicionário analógico, foi virando para mim, um passatempo, passatempo, desenfado, espalhecimento, entretém, solaz, recreio, filistria, o resultado, é que o livro, herdado já em estado precário, começou a se esparelar, nos meus dedos, encostei-o na estante das relíquias, ao descobrir, num sebo, atrás da sala Cecília Meirelles, o mesmo dicionário, em encadernação, de percalina, por dentro, estava em boas condições, apesar de algumas manchas amareladas, e de trazer na folha de rosto, a palavra, anauê, escrita, a caneta tinteira. E ele vai continuando, né, gente? E ele está aqui saudando a edição desse dicionário de papel, e é exatamente esse dicionário que foi, que migrou aqui para a plataforma online, com esse sistema de busca, que ajuda muito, agora eu vou chamar o Ricardo, e no finalzinho eu volto, ele vai me chamar, que eu vou trazer uns exemplos de livros, umas indicações de leituras para vocês, tá bom? Então, vai lá, Ricardo, por você. Beleza, Thais, obrigado. O pessoal ficou maravilhado com essa dica do dicionário analógico, olhei aqui para você os comentários, a Esther falou o seguinte, nossa, que sabe maravilhoso. A Larissa disse assim, muito bom, vou começar a usar a partir de agora. Obrigado, professora Thais. E o Edson escreveu o seguinte, professora Thais, você é ótima, obrigado por compartilhar estes conhecimentos. Espero encontrá-la em outros cursos. Ah, espero também encontrar todo mundo. Vamos lá. Olha, então, você me chama, me chama antes de acabar, tá bom, Ricardo? Vou ficar por aqui, tá bom? Deixa eu tirar a tela aqui, para você poder, para você poder tocar, e aí você me chama, eu vou ficar quietinha aqui, tá bom? Boa aula. Até mais. Continuando aqui, onde a gente já havia parado, justamente no paralelismo. como é bom ter a professora Thais participando desse curso também, porque ela consegue fazer ali uma explicação super didática, trazer os termos corretos, precisos, aquilo que o jornalista conhece na prática, ela conhece na prática e na teoria. Então, essa apresentação acaba ficando muito mais rica. Continuando na questão do paralelismo. Agora, como vocês já tinham visto um pouco comigo, continuaram vendo com a Thais, vai ficar fácil. Tem certeza que todo mundo vai identificar onde é que está o problema de paralelismo nessa frase. Não sair de casa por estar chovendo e porque era feriado. Não sair de casa por estar chovendo e porque era feriado. Aí está a resposta não por e por quê. Para a gente ter o paralelismo, a gente precisaria ter essa frase mais bonitinha, essa frase simétrica. E como é que seria esse simetrismo? Ou a gente usar por nesses dois elementos, a chuva e o feriado, ou usar o porquê na chuva e no feriado. Então, como é que ficaria com o por? Não sair de casa por estar chovendo e ser feriado. Ou seja, o por ali no segundo lugar ficaria implícito. Não sair de casa por estar chovendo e ser feriado. Ou então, a gente poderia usar o porquê nas ruas. Não sair de casa porque estava chovendo e era feriado. Não sair de casa porque estava chovendo e porque era feriado. Então, aí a gente tem uma frase bonitinha, redondinha. Outro exemplo. Esse é o seguinte. Os militares derrubaram Dom Pedro II por três motivos. Em primeiro lugar, por quê, não sei o quê, não sei o quê. Depois, por quê, não sei o quê, não sei o quê. Além disso, por quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não gosto dessa construção por essa razão. Porque, em primeiro lugar, depois, e além disso, eles, claro, essas expressões, claro, transmitem essa ideia de enumeração, uma coisa acontece primeiro, depois outra, e depois outra, só que não fica ali muito, de novo, aquela forma que eu gosto de me expressar. Não fica simétrico. E, não ficando simétrico, dificulta, pode dificultar a compreensão do leitor. Então, o que eu sugiro, em vez de a gente usar em primeiro lugar, depois, além disso? A gente usar simples e direto. Primeiro, por quê? Segundo, por causa disso, daquilo. Terceiro, em razão, não sei o quê, não sei o quê. Primeiro, segundo, terceiro. Quando você põe o primeiro, o leitor já vai ficar esperando o segundo e o terceiro. Ou você pode usar em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, mesma coisa. ou você pode usar primeiro, depois, por fim, isso já cria, deixa essa ideia um pouquinho mais amarrada. Outro exemplo. As universidades que criticaram o Ministério da Educação foram a UFRJ, a Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal do Paraná. o paralelismo aqui está faltando na hora de apresentar as universidades. A primeira, a UFRJ, eu estou trazendo a sigla. A segunda, eu estou trazendo de uma forma meio informal, a Federal de Minas Gerais. E a terceira, eu estou trazendo o nome inteiro, a Universidade Federal do Paraná. Como é que a gente teria uma frase bonitinha aqui? Ou usando sigla para todo mundo, as universidades que criticaram o Ministério da Educação foram a UFRJ, a UFMG e a UFPR. Ou então, escrevendo de forma informal as três. As universidades que criticaram foram as federais do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Paraná. Ou então, dando o nome completo das três. Que aí, eu não coloquei porque aí ficaria demais. As universidades que criticaram o Ministério da Educação foram a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Paraná. Ficaria muita palavra repetida. Então, uma maneira seria dizer, as universidades que criticaram foram as federais do Rio, de Minas Gerais e do Paraná. Então, aí, olhando de novo para a primeira frase, para a primeira oração, vocês veem que ela não está primorosa. De novo, ela passa informação. Quem lê vai conseguir entender, mas vai perceber que ela está meio torta. Outro exemplo. Esse também é interessante, tem a ver com a enumeração. Participaram do evento Glória Pires, o professor João da Silva da UFMG e Zagalo, ex-técnico da Seleção Brasileira. Aqui, a gente está apresentando três pessoas, mas também não está uma forma muito harmônica. Por quê? A Glória Pires, por exemplo, a gente só dá o nome dela, mas não diz qual é o cargo dela, qual é a profissão dela. O João da Silva é um professor da UFMG, a gente diz isso. Só que a gente apresenta primeiro a profissão, depois o nome dele. E o Zagalo, a gente traz o nome dele e a profissão, só que a gente traz primeiro o nome e depois a profissão. É o contrário do professor da UFMG, que a gente diz primeiro qual é a profissão dele e depois o nome. O Zagalo é o contrário, primeiro o nome, e depois a profissão. E como é que a gente faria para deixar tudo isso bonitinho? Participaram do evento a atriz Glória Pires, o professor da UFMG, João da Silva, e o ex-técnico da seleção brasileira, Zagalo. Zagalo. Nessa possibilidade, a profissão de todo mundo vem antes do nome. Vocês veem, todo mundo tem profissão. A gente está identificando a profissão de todo mundo. Ou então, a gente poderia apresentá-los e numerar os três da seguinte forma. Participaram do evento Glória Pires, atriz, João da Silva, professor da UFMG, e Zagalo, ex-técnico da seleção brasileira. Nesse caso, a profissão aparece depois do nome. Então, a dica é essa. Começou de um jeito, vai desse mesmo jeito até o final. Porque isso facilita e muito a compreensão de quem está lendo o texto. E já que a gente estava falando em enumeração, aqui também a gente pode aprender uma regrinha que não é exatamente uma regra obrigatória, mas é uma dica que ajuda muito na hora de escrever e facilita a vida do leitor. Um exemplo, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Senado, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o IBGE assinaram um manifesto. A gente apresenta quatro, são quatro sujeitos que assinaram esse manifesto. Reparem quem são essas entidades que assinaram o manifesto. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Senado, a Assembleia e o IBGE. Eu coloquei essa listinha aí, cada entidade uma em cima da outra para vocês verem a questão física mesmo delas, o tamanho que elas ocupam aí na tela do computador ou na tela do celular. Você vê que a primeira é a maior de todas, depois vem o Senado, que é mais ou menos uma palavra pequena, depois vem a Assembleia Legislativa, que também é grande, e vem o IBGE, que é muito pequeno. E o que eu sugiro? Como é que a gente deixaria esses elementos numa ordem crescente, de tamanho mesmo, de extensão? Dessa forma, IBGE primeiro, Senado depois, Câmara dos Deputados, que, aliás, tinha faltado aqui. Aliás, a Câmara dos Deputados está sobrando, mas vamos supor que ela também faça parte. Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, está indo da menor para a maior. Quando a gente faz isso na frase, a frase fica muito, muito, muito mais harmônica e também facilita a compreensão. Porque, olha só, o IBGE, o Senado, a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência assinaram um manifesto. Escrevi aí, por engano, um manifestado. Assinaram um manifesto. Quando a gente começa do menor para o maior, logo que o leitor já bate o olho no primeiro item e no segundo item, ele já percebe que vai ser uma enumeração, vai ser uma sequência de itens, uma sequência de entidades. Então, a cabeça dele já está preparada para o que vai vir depois. Quando a gente começa, por exemplo, com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o leitor já está no nome dessa instituição, já tem, sei lá, três segundos e ele ainda não percebeu que vão aparecer outras entidades depois. No tempo que ele leva para ler Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ele já consegue ler o IBGE, o Senado e a Câmara dos Deputados. Então, ele já cria a enumeração da cabeça dele, a enumeração na cabeça dele. Então, isso é uma dica. Sempre que houver vários itens, quando for possível, comece do menor para o maior. é claro que isso não é uma regra absoluta, porque também vai depender do conteúdo. Você pode enumerar, por exemplo, ministérios, ministérios do governo, sociedades científicas, ONGs. Nesse caso, ficaria estranho você colocar um ministério, depois uma ONG, depois uma instituição. Aí, claro, seria melhor você colocar todos os ministérios juntos, depois todas as entidades científicas e depois todas as ONGs, por exemplo. Aí, sim, você poderia, dentro desses subgrupos, seguir essa regra do menor para o maior, mas não misturar os tipos que, às vezes, são muito diferentes. No caso desse trechinho, por exemplo, funcionou bem, do menor para o maior. Mais um exemplo, também seguindo esse mesmo raciocínio. A frase que eu escrevi. Em Paris, nós certamente vamos visitar aquela cafeteria perto da Igreja do Sagrado Coração, onde foi gravado o filme O Fabuloso Destino de Amelie Poulain. Comer croissant, comprar ingressos para uma excursão pelo Museu do Louvre que nos mostre a Mona Lisa, fazer compras naquelas lojas de grife maravilhosas e flanar. Aqui, então, vocês já perceberam qual é o problema dessa frase. Vários itens elencados, mas eles não estão organizados dessa forma que facilita a compreensão. Os itens são esses aí que estão embaixo. Então, tem um primeiro grandão, um segundo pequenininho, um terceiro médio, um quarto médio e um último ali, o quinto pequenininho também. Como é que seria a melhor forma de organizá-los? Do menor para o maior. Começar por flanar e terminar com aquela história toda da cafeteria da Amélie Poulain. Então, o texto ficaria mais claro assim, em Paris, nós certamente vamos flanar, flanar é passear sem destino. Então, em Paris, nós certamente vamos flanar, comer croissant, fazer compras naquelas lojas de grife maravilhosas, comprar ingressos para uma excursão pelo Museu do Louvre que nos mostre a Mona Lisa e visitar aquela carpeteria perto da Igreja do Sagrado Coração onde foi gravado o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Uma alternativa aqui também para a frase não ficar tão longa é você dividir, colocar os três primeiros itens numa oração, bota um ponto final e continua a frase. Além disso, vamos também fazer isso, isso e aquilo. E o problema é aquele, se a gente começar com a história da cafeteria da Amélie Poulain, o leitor não vai perceber de cara que se trata de uma enumeração. Ele acha, a tendência é imaginar que em Paris vocês só vão visitar a cafeteria porque você começou uma frase que não acaba nunca. Parece que ela vai acabar no ponto final logo que acabar a Amélie Poulain e não é nada disso. Vamos continuar. Mais uma dica. Essa dica é preciosa também para quem vai escrever. Vou ler esses três exemplos. A ideia do MEC foi atacada pelas universidades. Eu fui atingido na cabeça por uma bolinha de papel. Um novo programa habitacional foi anunciado pelo governador. Bem, o título aí já está já está desvendando o mistério. Todas essas frases, todas essas orações estão na voz passiva. E para a escrita, para o jornalismo, para a redação, para o trabalho acadêmico, não é legal escrever na voz passiva. Vamos ver como é que ficam essas frases na voz ativa. Então, a ideia do MEC foi atacada pelas universidades, vira, as universidades atacaram a ideia do MEC. Eu fui atingido na cabeça por uma bolinha de papel, vira, uma bolinha de papel atingiu a minha cabeça. e um novo programa habitacional foi anunciado pelo governador, vira, o governador anunciou o novo programa habitacional. E por que? Que na voz ativa, porque a voz ativa é mais indicada quando a gente for escrever um texto. Em primeiro lugar, porque ela fica mais incisiva. O verbo é um verbo direto, no sentido de um verbo que já passa logo a mensagem. As universidades atacaram. com uma frase mais forte, o sujeito está praticando a ação. O sujeito não está, não é, a gente não está começando, a voz ativa realmente passa essa ideia de ação, é a voz passiva de passividade. Então, quando a gente coloca a ação no nosso texto, o nosso texto fica muito mais interessante. Esse é o motivo. O nosso texto fica muito mais forte, mais incisivo. Em segundo lugar, ele fica, a gente usa um único verbo nesse segundo exemplo. A bolinha de papel atingiu e não fui atingido. A gente não precisa usar dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal. Em vez de usar dois, a gente deixa um. Economia de espaço, economia de saliva, economia de tempo do nosso leitor. E, por fim, uma outra vantagem de usar a voz ativa, que vocês conseguem ver claramente no terceiro exemplo. na voz passiva o texto fica maior, a frase fica mais longa. Na voz ativa fica menor, ou seja, a gente economiza o espaço. E eu acabei de me lembrar uma coisa muito importante que, isso a gente aprende na universidade, eu aprendi isso na Universidade de Jornalismo e estou vendo isso agora na Universidade de História, é que a gente sempre tem que dar o crédito para as informações ou para as regras que a gente, por aquele conhecimento que a gente está transmitindo. Então, aquela questão do cheirinho do pão foi do meu colega, do Mário, e aquele ponto em que eu falei que é melhor a gente mostrar para o leitor em vez de contar, mostrar com palavras, quem disse isso foi a Laura Bacelar, que é uma editora de livros de São Paulo, super conhecida e super renomada. Então, essa é uma dica que ela sempre dá com essas palavras, em vez de contar, mostrar para o leitor. Então, essa observação que eu esqueci de fazer e que eu faço agora. E, como eu tinha falado desde o começo, que um texto é mais transpiração do que inspiração. E, quando a gente percebe o processo de criação de um texto, se a gente tem acesso a todas as etapas, a gente vê que é uma coisa muito trabalhosa. Eu trago para vocês um exemplo muito legal, que é do nosso Hino Nacional. Não sei se vocês sabem, o Hino Nacional, a letra dele tem mais ou menos 100 anos. Foi criada ali na década de 1910, 1920, foi na década de 1910, perto do segundo, perto do primeiro centenário da Independência. Até então, o Hino Nacional só tinha melodia, mas não tinha letra. e o governo decidiu que, para as comemorações da Independência, era importante criar uma letra para todo brasileiro poder cantar o Hino Nacional. E o que aconteceu? Um deputado que era poeta chamado Coelho Neto decidiu fazer um concurso nacional para que algum poeta, algum escritor criasse uma letra para o Hino Nacional e, no concurso, escolhessem a melhor. o próprio Coelho Neto poderia ter feito a letra do Hino Nacional, mas, eu não sei se ele achou que o trabalho ia ser grande demais ter que imaginar uma letra que tivesse a ver com o Brasil e, ao mesmo tempo, coubesse naquela melodia, ele resolveu passar para frente essa tarefa e propôs esse concurso que virou um projeto de lei que foi aprovado e realmente houve esse concurso. Só que, quando ele propôs, ele falou o seguinte, olha, eu quero propor esse concurso mais o Hino Nacional, cada verso vai ter que ter não sei quantas sílabas e a sílaba tônica vai ter que ser a última, a penúltima, a antepenúltima, então, eu vou fazer aqui um poema genérico, mas ele vai ter que servir de base para quem for fazer ou quem for propor um Hino Nacional aqui para o Brasil. Então, olha só, o modelo métrico que é esse primeiro aí que o Coelho Neto propôs. Se vocês cantarem aí mentalmente, eu não vou cantar porque eu não sei cantar. Se vocês cantarem mentalmente, vocês vão ver que ele cabe direitinho naquela parte Ouviram do Ipiranga. Aliás, eu vou deixar, em vez de ler esse modelo métrico, eu vou deixar vocês mesmos cantando aí sozinhos para vocês verem como é que é o início igualzinho do nosso Hino Nacional, Ouviram do Ipiranga. Vou dar dez segundinhos aí para vocês poderem ler e cantarem aí sozinhos, tá? Não é impressionante? Pois é, aí o Osório do Quistrada, um outro poeta, por acaso, amigo do Coelho Neto, foi quem escreveu a letra que acabou vencendo, que é justamente essa, Ouviram do Ipiranga as marchas plásticas. Imaginem um trabalhão que não deu para escrever isso, né? Pois bem, a gente sabe que o nosso Hino é todo cheio de inversões, o sujeito está no fim da frase, o objeto está no começo, o verbo aparece no pé da página, aquela confusão. Então, eu trouxe aqui para vocês como é que seria o Hino Nacional, o comecinho dele, na versão, na ordem direta. Ficaria assim, as margens plásticas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico e o sol da liberdade brilhou em raios fúlgidos do céu da pátria nesse instante. Olhem só como seria muito mais fácil entender o Hino Nacional se ele estivesse na ordem direta. Então, aqui, a minha dica é a seguinte, sempre que possível, coloquem suas frases na ordem direta. Sujeito, verbo e predicado, objeto. Sujeito e predicado. a pessoa é que faz a ação, o verbo e o complemento. Sempre. Se colocar antes, vai ter aquela complicação que a professora Thais trouxe na primeira ou na segunda aula, aquela frase da grande família, assim, só sobrou eu. Se ele tivesse começado eu sobrei com o sujeito, ele não teria dito eu sobrou em vez de sobrou eu. Então, essa dica de ouro. Sempre que possível, na ordem direta. E agora, eu também trouxe aqui no finalzinho, como é que seria o hino nacional na ordem direta e sem essas palavras rebuscadas. Sem essas palavras que a gente toda hora precisa consultar o dicionário para entender. O hino nacional seria assim. Nas margens tranquilas do riacho do Ipiranga, ouviu-se o grito muito forte de um povo heróico e, nesse instante, o sol da liberdade brilhou no céu do Brasil com raios cintilantes. vocês veem, parece outra história. Aparentemente, não tem nada a ver com ouviram do Ipiranga. Minha outra dica é essa. Usem as palavras mais simples quando for possível, de domínio público, aquelas palavras que todo mundo conhece. eu acho que também não precisa ser uma coisa simplória. Subestimar o leitor também. Acho que, por isso, quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai praticando, mais a gente vai ganhando intimidade com as palavras. Então, mais a gente vai ousando. Eu acho que isso vale. Só é difícil quando a gente começa a usar umas palavras que ninguém conhece, rebuscadas e que não vai facilitar ler a compreensão do seu texto. Então, o Ipiranga Nacional ajuda bastante a gente ver a necessidade da ordem direta e de escolher palavras simples. No jornalismo, por exemplo, principalmente na política, a gente vê muito o projeto do marco, o marco regulatório dos recursos hídricos. O que é o marco regulatório dos recursos hídricos? Marco regulatório quer dizer lei. Recursos hídricos quer dizer água. Não seria mais fácil o projeto de lei que trata das águas, do consumo, do uso da água. Então, se puder evitar recursos hídricos, usar água, marco regulatório, usar a lei, muito melhor. e, claro, isso também não se aplica quando a gente está escrevendo um texto técnico, uma monografia, uma dissertação, uma tese, que aí você está escrevendo para um público específico, um público que já entende daquele assunto. Então, nesse caso, é até recomendável que se usem os termos próprios, mais precisos. Mas, se não for essa situação, se for uma redação, se for uma reportagem, se for um textão do Facebook, é melhor usar a ordem direta, sempre, e as palavras mais simples, sem dúvida. Então, as dicas para a gente concluir essa parte. Então, simplificar a frase, simplificar a palavra. Escrever como se o leitor não entendesse nada, nada, nada do assunto. Se ele fosse, caísse de paraquedas pela primeira vez, mais ou menos como a Thaís disse essa história do Evo Morales. Todo mundo tem que saber que ele é um ex-presidente da Bolívia, ou o Gandhi, que ele foi um pacifista. Então, já começa, já diz que o Gandhi foi um pacifista, o Evo Morales foi presidente da Bolívia. Outra dica, pedir para uma pessoa ler o seu texto que não trabalha com você ou algum parente e ela vai te dizer, olha, isso aqui não entendi, essa palavra nunca ouvi na minha vida e depois disso você pode fazer as modificações para melhorá-lo. Outra dica é você mesmo revisar seu texto. e, se possível, depois de uma noite de sono. E sempre que a gente tem uma distância do texto que a gente escreveu, parece que a nossa cabeça desgruda dele. Você sai desse ambiente e você consegue ver, às vezes, os absurdos que você escreveu, coisas que você acha que todo mundo sabe, mas, na verdade, não sabe. Ler o texto em voz alta é uma boa ideia também, ainda que não seja um texto para o rádio ou para a TV. Por exemplo, eu só me dei conta daquela frase que tinha cinco P's começavam, as palavras começavam com cinco, cinco palavras começando com P, eu só me dei conta lendo aqui em voz alta com vocês. Como eu não li em voz alta, escrevi e ninguém percebeu. E eu não percebi. Então, eliminar as gorduras do texto, então, não tem texto que não melhore depois de perder ali umas palavras que estão sobrando e reescrever sempre. Não tem medo de reescrever um texto porque sempre que ele é reescrito ele fica melhor. E também, e a última coisa, as minhas dicas de leitura. Aqui eu trago alguns que vão ajudar vocês tanto na escrita quanto no jornalismo. Um deles é Arte de Escrever Bem, que é voltado para a redação, para o jornalismo, da Tades Quariz e da Arlete Salvador. Tem também Redação Linha a Linha da professora Thaís Nicoletti de Camargo, que vocês já devem ter ouvido falar. Excelente. Para o jornalismo, eu sugiro o Jornalismo Diário da Anistela de Souza Pinto, da Folha de São Paulo, que é um guia completo para quem quer ser jornalista e para quem já é jornalista. Tem um clássico da comunicação, que é Comunicação em Prosa Moderna, do Otton Garcia, que já é publicado acho que há 50 anos, com várias edições. É um livro técnico, ele é um pouco mais pesado, mas para quem se interessa quer ir a fundo, vale muito a pena. Tem um livrinho do Schopenhauer que chama Sobre o Ofício do Escritor, em que ele próprio conta as experiências dele com as palavras. É um pouco pedante, mas ainda assim acho que vale a leitura. E, por fim, o livro do Ricardo Cote, um jornalista veterano super conhecido, que chama Prática da Reportagem, em que ele trata tanto da teoria da reportagem quanto da prática. Haviam perguntado se esses slides vão estar, essas apresentações vão estar disponíveis e o vídeo. Os slides vão estar disponíveis a partir da semana que vem, lá na nossa plataforma. Os vídeos, daqui a algumas semanas, eles também vão estar disponíveis para quem participou aqui do nosso curso. E a minha última dica, antes de chamar a professora Thais, é uma propaganda, autopropaganda. Eu falei com vocês na nossa primeira aula, que eu escrevo no Senado, a coluna Arquivo S, que conta a história do Brasil a partir dos documentos históricos do Senado. Então, ela é publicada todo mês. Eu recomendo bastante a leitura, porque a história do Brasil explica muito o nosso presente. E a gente só pode tomar boas decisões para o futuro se a gente souber as decisões que a gente tomou no passado, se elas deram certo ou não, e se a gente deve ou não repeti-las. Tem uma frase que diz, famosa, que diz assim, um povo que não conhece a sua história é condenado a repeti-la. Então, se a gente não quer ser condenado a repetir a nossa história, a gente tem que conhecê-la. Então, ali em cima, o Spotify, em qualquer aplicativo de streaming, ele também tem a versão podcast. É só procurar arquivo e Senado. Aqui embaixo está a versão online, é só entrar no site do Senado e procurar em notícias o arquivo S, vocês encontram, e aí do lado direito de vocês, a capa do livro. O arquivo S, todo ano, vira um livro. A gente compila todas as reportagens. Então, dito isso, eu chamo agora de volta a professora Thais para trazer a sua dica de leitura. Vou interromper aqui o meu compartilhamento. Thais, com você. O seu som está no mudo, Thais. Percebi. Obrigada. O Ricardo indicou o Otton Garcia, que é um livro que eu também costumo indicar, mas aqui eu me ative mais aos livros de gramática, já que a gente fez essa divisão, o Ricardo tratou mais de texto, eu mais de gramática, mas o Otton Garcia, ele traz um pouco dessa questão de paralelismo, esse tipo de coisa aparece lá. Em gramática não aparece, mas no Otton aparece. Agora, ontem alguém tinha perguntado a dicionário de sinônimos, então, eu não fiz as fotos assim como o Ricardo fez, fica bom daquele jeito, mas olha, eu tenho aqui, vamos ver, será que vocês veem? esse aqui, é o dicionário de sinônimos e antônimos do Antônio Wise, eu fiz uma tela aqui com os títulos, talvez seja bom, quer ver? Deixa eu compartilhar, que aí você, pelo menos tem os títulos aqui, estou compartilhando ou não? Estou? Deixa eu ver se eu compartilhei, está aqui, assim eu falo para vocês, isso, então eu coloquei alguns títulos, a moderna gramática portuguesa do Evanildo Bechara, Evanildo Bechara, eu acho que é o nosso gramático mais importante, mais velho, ainda vivo, um autor, eu não gosto de falar ainda vivo, gente, eu odeio, me perdoem, porque eu falei isso, eu chamo a atenção dos outros, que falam isso, digo assim, por quê? Ainda vivo, é que ele já é um senhor, né, com mais de 90 anos, tal, mas está aí, é um dos nossos, eu quis, na verdade, dizer que ele é, eu acho que o mais antigo gramático, vivo, da língua portuguesa, respeitadíssimo, uma pessoa adorável, autor da moderna gramática portuguesa, qualquer livro que tenha o nome dele, vocês podem encontrar, que vocês vão encontrar muita coisa importante lá. A nova gramática do português contemporâneo é do Celso Cunha e Lindley Sintra, Celso Cunha é brasileiro, o Lindley Sintra é um autor português, então os dois se juntaram para fazer uma gramática e é bastante interessante porque eles mostram as duas coisas, o português lá e cá. A gramática How Wise, ela tem esse nome, que era editada pelo Instituto How Wise, mas não foi feita pelo Antônio How Wise, ela é do José Carlos de Azeredo. Na verdade, ela é publicada pela Publifolha e pelo Instituto How Wise, tá? Vamos fazer justiça, é uma coedição. Essa gramática, gosto muitíssimo dela, é uma gramática um pouco filosófica, é muito interessante, então para quem já tem algum conhecimento, é excelente livro, maravilhoso. O dicionário analógico do Francisco Ferreira do Santos Azevedo, é o que vocês viram lá no dicionário Aulete, na abinha azul que eu mostrei para vocês, é que ele existe de papel também, mas está lá online, que é mais fácil para vocês, né? O dicionário How Wise que eu mostrei aqui, ele é de sinônimos e antônimos, então é bastante interessante, porque você, claro, não é tudo que tem antônimo, mas quando tiver, ele dá os diversos significados da palavra e em cada significado ele dá o sinônimo e o antônimo, quando houver. Enfim, são muitas as indicações, gramática histórica, e deixaria aqui para vocês a dica de que às vezes as pessoas pensam que tudo que diz respeito à gramática, à língua, está dentro de uma gramática. Na verdade, não é bem assim. Muitas vezes você tem que lançar mão de outros livros específicos, estudos específicos sobre determinado tema. A gramática realmente traz um apanhado geral, mas nem sempre ela vai trazer tudo aquilo que você pode precisar. Então, estejam atentos a uma vastíssima bibliografia de estudo da língua portuguesa, de linguística, enfim, para quem gosta tem muita coisa, mas aqui é só para vocês terem um apoio, se vocês tiverem esses livros em mão, vocês já têm uma grande ajuda para vocês que estão escrevendo e estão querendo se aproximar, ai meu Deus, estão querendo se aprimorar nessa prática. Então, agradeço aqui ao Ricardo o convite para estar aqui com vocês, agradeço ao ITP, espero que nós venhamos a nos encontrar em outras oportunidades e agradeço muitíssimo a todos que participaram deste nosso encontro, espero que tenha sido frutífero para vocês, para mim foi muito bacana, gostei muito de estar ao lado do Ricardo, que é um ótimo jornalista. É isso, gente, tchau e até uma próxima. Vou passar para o Ricardo. Ricardo, vai falar? Muito obrigado. Vou tirar aqui, então, o compartilhamento. Peraí, deixa eu tirar para liberar para você. Tá aí, Ricardo. voltou para você, né? Voltou. Thaís, muito obrigado pela participação, pelas superaulas, foi extremamente proveitoso, eu não fui só professor aqui, também fui aluno, metade do curso fui aluno, aprendi bastante, acho que todo mundo aprendeu também. Quero agradecer, primeiramente, a você por ter aceitado participar, agradecer bastante ao IDP por esse espaço e ter aberto essa oportunidade para a gente compartilhar esse conhecimento, especialmente ao Anri, o nosso, resolver os nossos problemas técnicos, os nossos subocos aqui com tecnologia. E quero dizer que fiquei, foi uma honra ter participado desse curso com vocês, espero ter ajudado, espero ter contribuído nada do que eu falei que é regra, nada é absoluto, então vocês são livres para trilhar o próprio caminho de vocês, essas dicas servem só para vocês começarem esse caminho, então façam outros cursos, vocês vão ver coisas diferentes, com certeza, continuem lendo, continuem escrevendo, não tenham medo e não parem nunca. E se precisarem de mim, tem o meu e-mail na apresentação, podem me escrever quando quiserem. então, de novo, obrigado a todo mundo, obrigado a Thaís, obrigado a Thaís, escrever e... Só lembrar... Pode falar, Thaís. Não, só queria lembrar também que a gente acaba não falando, mas é assim, eu acho que está em tudo que você falou também, acho que a grande dica para todo mundo, quem quer escrever tem que ler, tem que criar esse hábito de ler, tem que ler livros, ler literatura, porque no fundo está tudo lá, a gente indica a gramática, indica o dicionário, indica tudo isso, mas você só amadurece, cria o seu próprio estilo, depois você lê bastante, então a leitura é fundamental, não existe escrita sem leitura, são duas partes, dois lados de uma mesma moeda, acho isso muito importante, acho que é uma lição para a vida, a gente não acaba nunca de aprender, eu também estou aqui aprendendo com você, Ricardo, todo mundo aprende, era isso. Da mesma forma que a gente aprende a falar, ouvindo os outros e depois copiando, a gente também aprende a escrever, vendo os outros escreverem, copiando e depois a gente faz o vídeo. Exatamente. compreendo o clichê para a chave de ouro esse curso. Um dia o estilo aparece, Ricardo, acho que você que escreve, você sabe disso, um dia o estilo surge, quando você vê, não adianta você perseguir muito o estilo, ele acaba surgindo, você, com o tempo, o seu próprio estilo vai surgir, eu acredito. Exatamente. Tenho vergonha de copiar no começo, é assim que a gente começa mesmo. Então, mais uma vez, obrigado, gente, e Feliz Natal e que o nosso 2021 seja o melhor ano das nossas vidas para compensar esse 2020, né? Tudo de bom, gente. Um ótimo fim de ano e também lembrando que meu e-mail também está à disposição, deixei para o pessoal, é o taizncamargo arroba ool.com.br É fácil de me achar, tem o meu blog da Folha de São Paulo, que tem o meu nome, Taiz Nicoletti, tem meu contato lá, tem o meu blog Português Claro também, Português Claro que é livre, não precisa ser assinante do jornal, está lá, eu sou muito fácil de achar, precisar, estejam, estou à disposição de vocês. Perfeito, é isso, gente, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, todo mundo, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau,